Antes de qualquer coisa, a cada torcedor rouba o negro. Agradecer o carinho, o amor, o respeito que cada um durante esses dois anos me deu. Sinto que fui muito amado, cuidado, protegido por cada um. Vocês me deram a oportunidade de sentir o que é ser Flamengo, o que é jogar no Flamengo, do que é ser campeão pelo Flamengo. Quero agradecer. Dizer tchau, até logo, adeus, seja lá como vocês quiserem entender. Não é legal. Como eu falei, eu sei que a vida é feita de ciclos, que uns se fecham, outros se abrem, como na vida. Mas muito obrigado. Obrigado, Flamengo. Obrigado às comissões técnicas. Obrigado aos jogadores. Muitos falam do meu momento. Mas para que esse momento bom, essa fase boa que eu tive aqui, pudesse ter acontecido, foram vocês. Atletas, torcedores, vocês fizeram isso acontecer. porque eu precisei de vocês e eu só recebi amor, carinho, respeito, confiança. A gratidão que eu vou ter por vocês serão para o resto da vida. de cada funcionário. De cada funcionário. Meu, muito obrigado. Obrigado pelo sorriso. Obrigado pelo abraço. Pelas entrevistas. Pelas matérias. Pelas matérias. Pelas cafés. Por um monte. Pelas ideias. Foi dois anos. Mas... foram intensos. Eu senti a saudade de cada um. Não tem como, né? Mas... mesmo de longe estarei torcendo. Por cada um. Vocês ganham títulos. Ganham... Jogos. Levem... Esse clube a patamares muito mais alto que ele já está. Meu, muito obrigado. E até a próxima, filho.